Bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, eu e meu grupo, nós vamos falar sobre como a alquimia se transformou em química, mas antes disso, antes de começar, eu gostaria de dar uma adenda. Um membro do nosso grupo, ela decidiu pular do barco no meio da produção do vídeo, então, assim, esse vídeo está tendo que ser adaptado e ele, além de tudo, está sendo gravado só com três pessoas. Bom, para começar, vocês precisam entender o que é a alquimia. A alquimia, ela é uma ciência que se tornou obsoleta com o tempo, ela é uma ciência mais focada no místico e no oculto, então, assim, a alquimia, ela tem uns objetivos meio sem noção. E para vocês entenderem um pouquinho mais da alquimia, eu vou citar os quatro objetivos principais da alquimia, para adentrar um pouquinho, para dar detalhe, e depois a gente vai explicar como que aconteceu essa transição da alquimia para a química. Bom, o primeiro objetivo da alquimia é a transmutação, que basicamente segue o conceito de você pegar um material, um metal, a transmutação focava inicialmente em metais, e transformar um metal inferior em ouro. E o ouro, para eles, seria essencialmente o metal perfeito. O ouro é um exemplo de perfeição de um metal. Ou seja, o objetivo deles era pegar qualquer metal que não fosse ouro e transformar esse metal específico em ouro. O segundo objetivo seria extrair o elixir da longa vida. O elixir da longa vida, ele essencialmente te cura de tudo que está te flingindo, e ainda ele te deixaria imortal. Ou seja, se você está sofrendo de artrose, você toma um gole do elixir da vida, e além de curar a sua artrose, você fica imortal. Bom, e esses dois objetivos poderiam ser matados em uma pedrada só, que seria, no caso, uma pedrada da pedra filosofal. Não é essa pedra filosofal, a outra pedra filosofal. Se bem que é a mesma pedra filosofal, não é? Não, não. Eu não sei, eu nunca assisti Harry Potter, né? Eu admito, eu nunca assisti Harry Potter. A pedra filosofal é, essencialmente, uma pedra que conseguiria burlar a lei fundamental da alquimia e, além de tudo, transformar qualquer líquido em um elixir da vida. Bom, para aqueles que não sabem, a lei fundamental da alquimia se baseia em nada se cria, nada se ganha, tudo se transforma. Ou seja, se eu quisesse ouro, eu teria que pegar algum metal e em quantidade equivalente ao ouro e para transformar ele em ouro. Isso que eu acabei de citar foi a lei de Lavoisier. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Eu citei errado ainda. A lei da alquimia é a lei da troca equivalente. Não se pode criar algo do nada e tudo que for recebido deve ser trocado por algo de igual valor. Errei, rapaziada. Me desculpe. Bom, o terceiro objetivo é fabricar a vida artificial humana, que seria o homúnculos. O homúnculos, no caso, seria um ser humano, porém é... Um aníquo. E ele seria basicamente um ser humano que não nasceu de uma mulher, essencialmente. É o homúnculos. Também seria por isso que ele seria pequenininho, porque ele não foi fecundado num óvulo. Os alquimistas tentaram de várias formas tentar executar o objetivo do homúnculos. E com isso, um dos experimentos que foram feitos foi pelo... Johaned Conrad Gipel. Ele utilizou algumas técnicas diferentes. Uma delas foi tentar fecundar um ovo de galinha com sêmen humano e tapar o orifício com sangue de menstruação. Tem até relatos de alquimistas que estavam tentando usar esterco de cavalo pra tentar fabricar o homúncio, mas, obviamente... E o último objetivo, que não é essencialmente um objetivo da alquimia, mas ele existe basicamente pra assegurar que a alquimia exista, que é basicamente enriquecer a nobreza. E a alquimia tinha que sobreviver de algum jeito. Com a nobreza em cima do pessoal, não ia ter muito jeito de fugir. Então, o objetivo deles mesmo era... O quarto objetivo, que não é essencialmente o objetivo da alquimia, porque não é um objetivo místico, seria enriquecer a nobreza. Eles só colocaram lá pra os nobres não acabarem com as tentativas de alquimia deles. Bom, agora que vocês têm uma noção básica do que era a alquimia, dá pra gente avançar um pouquinho e dá pra gente começar a partir das técnicas da alquimia e como elas influenciaram a sociedade e como elas vieram se transformar na nossa química que a gente tem hoje em dia. Porque várias técnicas que os alquimistas usavam ou ainda são usadas hoje em dia, ou essas técnicas foram aprimoradas ou têm suas bases na alquimia. Então, agora a gente vai ver como que aconteceu essa transição básica da alquimia pra química. Boa tarde. Eu venho aqui apresentar a todos a Alquimiando a Química. A gente vai falar um pouco sobre como a alquimia foi influenciando as pessoas até chegar na química que a gente conhece. Porque a própria ideia da química surge lá nos princípios com a alquimia. A gente vê ali em textos que relatam essas primeiras passagens que explicam muito bem como funciona. Levamos também a entender que dois símbolos aparecem e são usados até hoje. Um desses é o Caduceu. Caduceu em si é uma cobra num cajado com o símbolo de Hermes, que são as duas asas, que ela está relacionada à contabilidade e ao comércio. E o segundo dele é o Oroboros, que é uma cobra comendo o próprio rabo. Em algumas épocas vai ser descrita como um dragão comendo o próprio rabo também. E o Oroboros vai representar a desordem do mundo e como essa desordem volta as coisas à ordem. Esse ciclo infinito que a gente vive. Ela é uma contribuição que eram feitas e elas foram se melhorando. E até que um ponto houve ali o desenvolvimento da fermentação, a destilação. A gente vê aqui o embalsamento e capacidade de criar expectativas em cima da alquimia. Porque a alquimia vem também como uma forma de crença e de como a filosofia da época era. E aí a gente cria a essência de transmutar, transformar algo em outra coisa. A alquimia traz para a gente a ideia de criar as poções com ervas. E essas poções são de uso medicinal da época. E a gente vê que o trabalho em cima dessas poções, dessas alquimias feitas, elas vão se estendendo por muitos anos. E isso vai criando técnicas muito diferentes, variadas, para a gente poder mexer com cada material necessário. Essa pseudociência da época, ela vai de 5 mil antes de Cristo até a Idade Medieval ou até o Renascimento também. sendo atribuída em várias regiões, ali na Grécia, na Índia, China, no mundo islâmico. E nisso a gente vai ter ali as principais buscas que a alquimia trouxe. São criadas teorias também, para poder explicar algumas coisas. O flogístico, que é a ideia de como se explica a combustão, era uma coisa também a ser explicada, já que a combustão era um alquímico. E isso contribuiu para várias outras teorias. Claro que a teoria do flogístico está errada, que a gente já aceita mais a teoria do oxigênio, da combustão do oxigênio. E aí a gente vai para o nosso segundo tema, que é sobre a história da química, como a química surgiu. Bom, agora eu vou explicar um pouco da passagem da alquimia para a química. Então, apesar desse lado ritualístico, e de nunca ter alcançado de fato os seus objetivos, os alquimistas, eles foram pioneiros no desenvolvimento de técnicas de laboratório. Eles utilizavam a destilação, a combustão, evaporação, almofariz, balão de destilação em lambis, o que é usado na química atual. Bom, o surgimento da química, ele vai partir do século XV e XVI, a partir do renascimento. Foi nesse contexto, que o modo de pensar dogmático, místico, e supersticioso da alquimia, começou a ser mudado, por uma nova forma de buscar conhecimento, através da ciência experimental. Bem, bom, os dois filósofos pioneiros do renascimento, Francis Bacon e René Descartes, o pensamento científico, começou a se desenvolver ainda mais, quando a busca do conhecimento, se baseava na experimentação, e no uso lógico da matemática, que vinha das teorias que eles propuseram. Bom, no século XVII, vem Robert Boyle, que foi considerado por alguns, como o pai da química. Ele desenvolveu o método científico, que todo problema deveria ser estudado, deveria ter uma experimentação, deveria ter uma observação, com registro de dados, para depois se obter a conclusão, com os resultados finais. Diferente dos alquimistas de seus dias, ele publicava abertamente os detalhes de seu trabalho, defendia o uso de experiências, para comprovar os fatos, e não aceitava de forma alguma, hipóteses só porque eram consagradas. Então, foi a partir disso que começou de fato a mudança, até chegar no século XVIII, que de fato surgiu a química, no iluminismo. Lavoisier, considerado o pai da química moderna, criou a lei da conservação de massa. A lei da conservação de massa, tem como princípio que não há criação, e nem destruição da massa, dentro de um sistema isolado. Foi através de Lavoisier, que os seus estudos foram marcados, com grande precisão. Não era somente qualitativa, era também quantitativa, de informações. Ele utilizava balanças, realizava pesagens, e medições cuidadosas. Tinha notável precisão, e planejamento nos seus estudos. Tudo isso fez que ele conseguisse explicar fatos, que outros cientistas nunca conseguiram. Lavoisier também veio, para derrubar teorias, como a teoria do flogístico. Ele descobriu o oxigênio, explicou a combustão, e lançou também, o tratado alimentar da química, onde ele forneceu a nomenclatura moderna, para 33 elementos. Bom, hoje a química é presente em vários cenários. A química começou a se expandir, de fato, no século XX, em áreas de alimento, agricultura, petróleo, medicamentos, polímeros, e engenharias de materiais. E mais fortemente, no século XXI, a gente dá atenção à química ambiental, sobre os processos, que podem afetar a natureza. Isso é um assunto, que está bem à tona, hoje, na autoridade, e que todos devem se preocupar. E um aspecto interessante, da descoberta da química, que relaciona essa ciência, com a alquimia, foi a descoberta da radioatividade. Durante muitos séculos, os alquimistas trabalharam ardualmente, para transformar chumbo em ouro, que era a pedra filosofal. E hoje sabemos, que o urânio, um elemento radioativo, emite radiações, naturalmente, e se transforma em chumbo. Isso mostra, que um elemento, pode se transformar em outro, apenas não do jeito, que os alquimistas queriam. E aí, beleza? Eu estou gravando essa parte aqui, depois de terminar de editar o vídeo, então não repara nisso não. Eu também estou um pouquinho ruim, então não repara nisso também. Mas eu espero, que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que deu uma sacaneada, no começo do vídeo, eu brinquei um pouquinho. Mas alquimia é um assunto meio interessante, se levar a sério, porque é graças à alquimia que a gente tem a química, hoje em dia. É graças à alquimia que a gente está onde a gente está. Tipo assim, tinha os palhaços que estavam mexendo lá com ovo de galinha e esterco de cavalo, mas tinha também o pessoal que estava mexendo a humanidade para frente, o pessoal que estava realmente estudando. Bom, mas se você se interessou pelo assunto, eu vou disponibilizar aí as referências que a gente usou para pesquisar. Aí você estuda lá, você tira suas próprias conclusões. Bom, mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, pô. Deixa esse seu gostei no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. Se a gente chegar em 3 milhões de inscritos, eu vou... e se inscreve no canal! e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma